O restaurante popular já deveria ter sido entregue para a comunidade há dois anos. O prédio está finalizado, os equipamentos prontos para serem instalados. Cozinha, depósitos de alimentos, refeitório, açougue, câmara fria, salas administrativas e até adaptado para portadores de necessidades especiais. Ao todo, obra e equipamentos custaram cerca de 2 milhões e 400 mil reais. Contra a partida da empresa Santo Antônio Energia para o Estado, que ficaria encarregado de contratar uma empresa terceirizada para fazer o restaurante funcionar. Através de licitação, uma empresa de Rolim de Moura foi contratada e receberia o valor de 176 mil e 800 reais por mês para prestar serviços ao Estado. Mas o Tribunal de Contas alegou na época do processo, no ano passado, que o governo poderia não ter condições de manter o serviço no local. Foi nesse sentido aí, dessa questão dessa crise financeira do Estado, mas que hoje a situação é uma situação diferente já do Estado. E as informações da SEFIM, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Planejamento, tem o orçamento, já tem o recurso financeiro também garantido. Então nós entramos com o pedido de reexame desse recurso administrativo para que a gente consiga, e o Tribunal entenda, até em respeito ao Tribunal, a gente entrou com o recurso administrativo, a instituição, então que eles entendam que a gente possa poder inaugurar o restaurante popular da Zona Leste da capital. A expectativa é que sejam servidas 1.500 refeições por dia. Cada prato sairá a R$ 1,00 para a população. O restaurante fica na rua Teotônio Vilela, no bairro Tancredo Neves. O restaurante fica na rua Teotônio Vilela, no bairro Tancredo Neves.